Boa tarde galera, Hugo Teixeira trazendo mais um vídeo aqui para vocês, se inscrevam no canal, deixem o joinha se vocês gostaram do vídeo, ativem o sininho das notificações e dessa forma você vai ficar por dentro de tudo que eu lançar aqui no canal, tá bom? Vídeo de hoje, café com cuteleiro, cutelaria, barulho e vizinhança. Vamos conversar a respeito disso que é um assunto bem sério, tá? E eu pretendo tentar orientá-los da melhor maneira possível nesse sentido, tá bom? O cenário aqui hoje está um pouco diferente, tá? Vocês vão notar que tem uma parede atrás de mim aqui, onde eu penduro algumas lixas e tal, mas é um local onde eu consegui uma iluminação um pouquinho melhor aqui, porque minha cidade hoje está muito nublada, né? Mas a gente vai falar a respeito desse tema hoje de uma maneira bem tranquila, bem agradável para vocês poderem entender o que vocês podem e o que vocês não podem, tá bom? Primeiro a gente vai falar a respeito da legislação, tá? Depois a gente vai falar a respeito do bom senso e do respeito que você, cuteleiro, tem que ter com seus vizinhos, tá bom? Eu acho que é saudável, muito importante, para que você possa trabalhar tranquilo na sua oficina, ciente de que você não está extrapolando limites que possam levar você a ter desentendimento com o seu vizinho, com a sua vizinha, com a sua vizinhança no geral, ok? Vamos falar a respeito disso. Primeiro, galera, é... pra gente ser cuteleiro, pra gente ter uma cutelaria, a gente vai ter que emitir uma quantidade de ruídos, tá? E existe uma legislação que limita, tá? Que colocou um limite numérico nessa quantidade de ruídos que você pode emitir, tá bom? Por que que existe essa legislação? A legislação foi criada, galera, pra estabelecer justamente esses limites e não ficar algo subjetivo, porque se não existisse essa limitação especificada em lei, qualquer coisa poderia ser considerada perturbação, né? Aí aquele vizinho talvez que não gosta de você, não estou dizendo que isso acontece comigo, graças a Deus eu tenho uma vizinhança excelente, tá bom? Então, aquele vizinho talvez que não gosta de você ou não vai com a cara da sua família pode criar uma certa indisposição com você pra te perseguir, né? Então, existe uma limitação definida em lei pra que você possa emitir ruídos, tá bom? Essa limitação, na maioria das vezes, ela tá descrita num livro chamado Código de Posturas Municipal, tá? Cada cidade tem um, ou pelo menos deveria ter, um Código de Posturas Municipal e se a sua cidade não tiver esse Código de Posturas, você pode estar verificando na legislação estadual e na legislação federal, que, salvo engano, vai ser a mesma coisa no sentido de volume, tá bom? No sentido de emissão de ruído, tá? Quando não se tem uma legislação dentro daquela jurisdição municipal, você segue aquela legislação estadual, né? Quando a legislação maior, que é a nossa Constituição, permite que você faça essa linha, né? Seguir essas legislações, tá bom? Mas, enfim, aqui na minha cidade, o volume máximo de ruídos que eu posso emitir, tá? É de 75 ou 85 dB. Não me recordo agora aqui quanto exatamente que é, não, mas, salvo engano, é um desses ou outro. E o que que eu fiz para poder saber se eu estava dentro dessa legislação, né? Estava cumprindo com isso? Eu fiz uma medição em todos os meus equipamentos, né? Instalei um aplicativo no meu telefone que mede o volume em decibéis, né? Você consegue baixar isso aí na Play Store, né? Enfim, e você consegue fazer a medição de volume em decibéis, né? Liguei o equipamento e fiz alguns trabalhos, a minha esposa junto comigo, ela foi medindo e todos os meus equipamentos estavam abaixo daquele limite, tá? Mas bem abaixo mesmo, 10, 15 pontos abaixo daquele limite, quando era um esmerilho, quando era uma forja, uma furadeira de bancada estava 20 pontos abaixo daquele limite, né? Ou seja, bem enquadrado, tranquilo, né? Quando era a lixadeira ficavam uns 10, 15 pontos abaixo daquele limite, tá? E quando era a esmerilhadeira, que é o instrumento que eu tenho aqui, no caso a ferramenta que eu tenho mais barulhenta de todas, ela ficava assim bem próximo do limite então, ainda assim estava enquadrada na legislação. Mas como é o equipamento que eu menos uso aqui na oficina, que é a esmerilhadeira, né? Eu fiquei mais tranquilo. Ela estava enquadrada na legislação e ao mesmo tempo eu não usava ela tanto, tá bom? Então, estando você enquadrado naquilo que a legislação diz, tá? Você pode ficar tranquilo e pode trabalhar tranquilo, tá? Porque até mesmo se você for acionado de alguma forma, você vai ter argumentos para dizer, olha, meu amigo, eu estou enquadrado naquilo que a legislação diz. A legislação estabelece um limite, né? E eu estou respeitando esse limite. Inclusive, o horário é adequado. Aí a gente já vai falar daqui a pouco na questão do bom senso, tá? Inclusive, o horário é adequado para isso e eu tenho todo o direito de emitir essa quantidade de ruídos aqui, tá? Até se você for talvez aí acionado de forma, quem sabe, judicial ou mais formal, né? Alguém fazer uma denúncia, coisa do tipo, você vai ter o argumento necessário. Sugiro até que você imprima a página do livro de leis da sua cidade que estabelece esses limites. Assim você tem um argumento legal caso alguém venha te falar a respeito. E por incrível que pareça, a pessoa vai precisar talvez fazer uma medição em loco, né? Algum agente fiscalizador. Dificilmente isso acontece, tá, galera? Mas estou explicando para vocês os detalhes legais como que funciona isso, tá? Sobre a medição, como que você vai fazer essa medição? Bem, galera, tanto o aparelho decímetro, né? Que a gente compra talvez assim só para essa atividade, quanto um telefone que tem um microfone extremamente sensível hoje, você tem que ter uma distância, tá? Eu penso que essa distância adequada é em torno de uns 3 metros para você poder utilizar o aparelho, ligar ele, ligar o seu equipamento e ver como que está a questão de ruído, tá bom? Essa distância é necessária, por quê? Porque quando você aproxima do seu aparelho de medição, se você falar muito perto dele, já bate o limite ou talvez até extrapola, né? Porque você vai estar em cima ali, né? Então ele vai estar captando o máximo de ruído próximo ali. É igual um fone de ouvido, você coloca o fone de ouvido a uma distância de um pouquinho além do seu ouvido, você não ouve nada. Você coloca ele perto, ele aumenta exponencialmente aquele volume porque ele concentra o som ali, tá? Então tem que ser medido com uma relativa distância, tá bom? Fez essa medição, está tudo ok, beleza, você está em parado pela legislação, tá? E aí vale a pena você pensar no seguinte, você tem diversas paredes entre a sua casa e a casa dos seus vizinhos, tá bom? Isso quando não tem um lote vago, que é como no meu caso aqui, quando não tem uma área bem aberta para o som se dissipar. Então você pode ficar mais tranquilo ainda porque você está respeitando a legislação, tá bom? Agora a gente vai falar a respeito do bom senso, tá? Aquela questão que é muito importante para a boa convivência, tá? Porque muito acima da legislação, penso eu, tem que prevalecer o respeito com os seus próximos, né? Porque vocês vão estar vivendo em comunidade. Normalmente a gente não compra a casa para, digamos assim, vender ela daqui a um ano, coisa do tipo assim. A gente compra a casa para morar nela e talvez vai ser a casa que a gente vai morar durante a nossa vida toda, tá? Agora hoje eu vivo a de aluguel, né? Mas ainda assim é importante a gente pensar que no futuro a gente pode estar próximo ali, tá? Então tem a questão do bom senso e do respeito. Aí já é uma questão pessoal minha, que eu defini como meta para mim, como parâmetro de trabalho para que eu possa incomodar o mínimo possível a minha vizinhança, tá bom? Vamos lá. Eu trabalho durante a semana, segunda a sábado, tá? Nesses dias eu me permito ligar o meu equipamento, tá? Ainda assim, o meu equipamento eu não ligo ele tanto, tá? O meu equipamento, quando eu ligo ele durante a semana, porque não é sempre, eu ligo ele duas horas por dia e olha lá, entendeu? Se isso não for pracionado durante o dia. Dessa maneira eu consigo, assim, reduzir o tempo que eu estou utilizando o meu equipamento, né? Porque grande parte do trabalho na cutelaria é manual. Você vai limar, você vai lixar, você vai fazer um acabamento, você vai, né? Costurar uma bainha. Quando você for ligar o equipamento é para fazer o bruto, basicamente, né? Mas grande parte do trabalho da cutelaria ele é manual. Então você pode ficar mais tranquilo que você não vai estar emitindo o rio durante o dia inteiro, né? O que seria bem comum, né? O que eu faço durante a semana para respeitar ainda mais a minha vizinhança e evitar trazer para eles algum desgaste no sentido assim, poxa, esse vizinho é chato, alguma coisa assim, né? Eu não ligo o equipamento antes das 9 horas da manhã, tá? Meu equipamento, só ligo ele após as 9 horas da manhã, porque ninguém é obrigado a acordar cedo. Isso é o meu método de trabalho, tá bom? Isso significa que eu preciso iniciar minha jornada de trabalho às 9 horas da manhã? Não! Posso iniciar até as 5, 6 da manhã, se eu quiser, porque eu vou fazer um trabalho manual, alguma coisa que eu possa fazer sem ligar o equipamento, entendeu? Dessa maneira eu consigo ter o aproveitamento do meu tempo e quando for o momento eu ligo o meu equipamento para poder fazer os meus trabalhos, tá? Após as 7 horas da noite eu não ligo o meu equipamento, tá bom? Eu acho que aí já está todo mundo em casa querendo descansar, assistir uma televisão e tudo mais, né? Tem gente que pode interpretar que poderia até ser um pouquinho além mas eu acho que 7 horas da noite é um bom horário, tá? Então nesse horário eu já não ligo mais, a partir desse horário eu já não ligo mais o meu equipamento, né? E me limito, caso necessário, a trabalhar manualmente, mas nesse horário eu também já quero ir descansar, quero ir assistir uma televisão com a minha esposa, quero ir jantar, alguma coisa do tipo assim, né? Então eu tenho esse respeito. Primeiro, eu não ligo equipamento muito cedo porque ninguém é obrigado a acordar cedo junto comigo. Segundo, eu não ligo muito equipamento, perdão, eu não ligo o meu equipamento muito tarde porque aí eu já preciso entender que as pessoas vão precisar dormir, vão estar querendo descansar e tudo mais. E mesmo assim, entre esse horário de 9 da manhã às 7 da noite, se eu for contabilizar, talvez eu não ligue o meu equipamento mais do que umas 2 horas por dia, tá? Então é bem resumido mesmo a questão do meu equipamento, tá bom? Bom, dia de sábado, trabalho normal. Dia de domingo, eu trabalho manual na oficina, quando eu preciso fazer algum serviço e não ligo o equipamento. Domingo é dia de paz, tá galera? Eu penso que a gente pode sim ligar algum equipamento mais silencioso, uma foradeira de bancada, uma politriz e tudo mais, mas os equipamentos mais barulhentos como esmerilhadeira, lixadeira de cinta e eu evito ligar no domingo. Só se eu precisar fazer um trabalhinho ali que 5 minutinhos eu resolvo e pronto, tá encerrado e aí eu consigo fazer o meu serviço e ainda assim, né, respeitar, tá? Então eu acho que a questão mais importante, além da legislação, é o respeito que você tem que ter pelas pessoas que estão próximas a você, tá? Porque se fosse com você, você também não gostaria, tá? Mas todo mundo precisa trabalhar, então você tem também o direito, tá? Legal, desde que você cumpra as regras de estar trabalhando, tá? E seguindo essas regras você tem embasamento, você tem argumento pra caso alguém vier conversar com você, você poder falar com aquela pessoa, olha amigo, eu tô dentro daquilo que a legislação permite, tá bom? Estou seguindo horários respeitosos, tá? Pra que você possa não ter dores de cabeça comigo, né? E preciso trabalhar pra ganhar o sustento da minha família. Todo mundo precisa disso. Eu acho que o brasileiro, ele tem essa noção, tá? Então quando ele, o brasileiro vê uma pessoa que tá ali talvez fazendo algum trabalho nesse sentido assim, ela compreende que aquela pessoa tá ganhando o pão de cada dia dela pra poder levar o sustento pra família, tá? Eu acho que é muito importante a gente ter essa consciência, né, de respeito e também ter a consciência de que às vezes as pessoas estão simplesmente tentando ganhar o pão de cada dia pra família, tá bom? Respeitando essas questões aí, galera, estando amparados na legislação, tá? Vocês podem trabalhar tranquilos, tá bom? O que a gente não pode é fazer fora de horário, tá? Por exemplo, eu penso que às sete já é um bom horário pra eu encerrar as atividades de equipamento que produza ruído na minha oficina, tá? E a gente pode achar que pode ser um pouco mais tarde, mas essa é a minha opinião, tá? Eu acho que a gente já pode encerrar essas atividades de emissão de algum ruído às sete da noite e dali pra frente você precisar trabalhar, fazer alguma coisinha no sentido de manual, lixamento, acabamento, lima, enfim, coisas que sejam com ruídos limitados, tá? E, meus amigos, horários de dormir e horário de dormir, tá? Depois de muito tarde da noite, zero ruído, tá? Eu penso assim, tá? Aqui em casa, por exemplo, a gente liga a televisão bem baixinho, a partir de determinado horário da noite, é justamente pra ter respeito e zelo pela comunidade que a gente vive, tá bom? Estando amparados na legislação, estando respeitando a questão do bom senso, igual eu falei pra vocês, basta, caso alguém algum dia venha conversar com vocês, vocês se posicionarem cientes daquilo que é o seu direito também, tá? A gente falou muito dos deveres aqui, mas a partir do momento que você cumpriu com o seu dever, você entra no campo do seu direito, tá? Que é o direito de trabalhar, de prover o sustento pra sua família, e ninguém pode te impedir disso se você tiver amparado no cumprimento dos seus deveres, tá? Feito isso, trabalhem tranquilos, trabalhem felizes, tenho certeza que vocês vão conseguir desenvolver muito bem a cutelaria de vocês e com o tempo vocês vão, digamos assim, né, tá produzindo excelentes peças aí, complementando a sua renda, isso, se não, um dia vocês mudarem definitivamente de rumo e resolverem partir pra cutelaria full time, que é um sonho meu. Tá joia, galera? Esse é o vídeo de hoje, ficou um pouquinho extenso, mas é interessante que a gente fale a respeito dessa questão, né, a gente deixe isso bem claro, que é pra vocês saberem os parâmetros que vocês têm que trabalhar pra que vocês possam ficar tranquilos com relação à produção de vocês, tá bom? E não se frustrem, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, espero que tenham gostado do vídeo, tá? Peço desculpas porque o canal tá um pouco parado, mas tive bastante contratempo no último mês, né? Minha produção, inclusive, atrasou um pouco, tô tentando colocar isso em ordem, mas tive bastante contratempo no último mês e tô me organizando de pouco a pouco aqui pra trazer conteúdo aqui pro canal, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.